Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vlog do meu canal E hoje eu vou mostrar como vai ser meu final de semana aqui nas montanhas Sim, eu já cheguei e tô aqui no hotel onde eu tô hospedada agora E vou mostrar um pouquinho de cada coisa que eu for fazer aqui pra vocês Então, bora lá? Gente, lá na frente do hotel tem um monte de esquilo lá, mas tem acho que mais de 5 esquilo Eu vou mostrar pra vocês lá Vem, cameraman Cameramento Quem é meu cameraman? Sou eu, gente Ela tá filmando aí e agora a gente vai lá pra eles Eu vou tentar chegar perto deles, mas eu não sei se vai dar certo Porque eles são um pouco medrosos Fala baixo Olha lá a família Família abençoada Família abençoada Olha aqui, vê se dá pra filmar já Tá cheio Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Tem muito esquilo aqui Olha Tem bastante Olha, ali tem mais Olha, gente, ali é a piscina Tá vendo? Que bonito Mas acho que tá desativado agora Tem... Olha, uma árvore ali, a casinha Aqui é pra eles Acho que não, né? Não é pra passarinho? Ah, pode ser É, pros esquilos não vai ser, né? Tem razão É, eu acho que é a piscina Olha que fofinho ali Olha Eu falei, eles vão fugir Olha pra cá Todos já estão correndo Vamos agora pra comer uns cachorros quentes aqui E olha só Vem de barbecue e cachorro quente também E esses sabedinhos aqui estão de graça Então a gente pode pegar Aí, olha só A montanha aqui tá lá E aqui é as mesinhas, olha só Lá atrás fica um posto de gasolina E também tem mais celezinho de comida Pra vocês comerem Aqui, gente Já peguei os hot dogs E agora a gente vai comer Vamos abrir pra ver como é Eles são bem bonitinhos Vem tudo embaladinho, olha Olha só Opa, tá caindo A gente pediu quatro plans Sem nada E o pai pediu uns O que foi? Pimenta Repolho E a mãe, ela pediu só repolho Pão, avena e repolho Vina, salsicha 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 ou salsicha? Eu nunca sei como é que fala, gente É tudo avena Pra nós é avena, gente Eu parei aqui agora Pra mostrar pra vocês Eu não sei se vocês já viram Mas essa aqui é tipo um museu É uma casa, na verdade Que é de ponta cabeça Então tudo lá dentro é de ponta cabeça E eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes Aqui do lado de fora Olha só Tem até umas árvores que ficam de ponta cabeça É bem legal Ó, gente Não escutam os barulhos? É tipo Como é que se diz quando tá quebrado? O Oliver tá aqui comigo, né, Oliver? Se você cair no chão, sabe? É Olha só Vou ali na porta Vou mostrar um pouco pra vocês melhor E é bem grande Olha só a altura Vamos aqui Olha só Quero mostrar pra vocês aqui à frente Eu não sei muito bem o que tem lá dentro O que mais pra fazer Se é só tudo Como é que diz É... De ponta cabeça Olha só Faz os barulhos, tá vendo? Olha só Vem aí, Oliver Tá tudo em ponta cabeça? Sim Dá pra ver um pouco? Olha, me diz que dá pra ver um pouco Olha, gente Aqui, ó Tá um pouco já Mas ali é entrada pra você pagar Vem Olha Aqui tem algumas É... Limites de Pes, altura Não sei porque tem Nossa, gente Esse barulho é muito idoso E ali Ele é Tipo um lugar pra você comer É tipo um restaurante E ele faz um showzinho também As pessoas sentam na cadeira E fazem um showzinho Tem umas guitarras ali na frente Tipo, e até ali pra ver se vocês conseguem ver melhor Olha só E é bem legal As páginas de chuva Pra vocês E eu quero mostrar ali também Eu acho que É... É tipo... Também... Meio que parece que quase igual você aqui, né? Que tá Quebrando, caindo Olha lá Aham, tá de lado Eu não sei muito bem o que é aquele ali Tem tipo uma mão segurando uma câmera Mas aqui Lá atrás tem É... O Museu do Titanic E esse aqui Que vocês estão vendo agora Ele também é Um jantar É... Com shows Então as pessoas também vão lá jantar E eles fazem um show bem legal Pras pessoas E... Atrás Desse Restaurante Tem um museu Eu vou tentar parar lá Pra mostrar pra vocês melhor Comer o museu por fora E esse aqui também Não sei se eu consigo pegar de lá Mas acho que sim Aí eu paro e mostro pra vocês certinho Vou mostrar melhor pra vocês Esse... Jantar com show aqui Que eu achei bem legal Essa parte assim Olha só Hã? Tem porco? Tem porco Nossa gente Olha os carrinhos Esse é de porcos Olha aqui Olha só Deixa eu mostrar esse aqui também Ó Também tem Ali Também tem um monte de porco Eu tenho um lá em cima Do carrinho E olha só esse aqui Tipo um riozinho Olha só Azul E lá ó Tem um varalzinho Segurando roupas Olha só a casinha que legal Achei bem legal Tem? Tem tão... Não é uma galinha não É um galo, Oliver? Tá Eu acho que eu vou descer Naquela escada ali Pra mostrar melhor pra vocês Por que não nos carrinhos Ó Aqui tá o Titanic Eu já mostro pra vocês o Titanic Aqui primeiro Olha só Olha só Ai eu achei muito interessante Será que Esses carrinhos aqui Eles saem andando Eles só deixam aqui Olha só Que bonitinho E é bem aqueles carros antigos De fazenda mesmo, né? Eu achei que tem com uma vez Tem com Olha só Olha só Tem um porquinho assim Ai que bonitinho Gente Aqui tem mais um Olha o tamanho Acho que ele não sai Não Ah esse aqui Eles só ficam parados Aqui mesmo As exposição Ó Aqui também tem Olha o tamanho desse Ele é bem grande Aqui ó Aqui tem mais um Que fofinho Olha só esse É bem grande E aqui sabe que as pessoas sentavam Eu acho que elas sentavam aqui assim É Ó a mãe lá Oi mãe A Zoe vem com ela Vem ver os porcos Que lindos Aham No baldinho? É Eu filmei Achei muito fofo Vamos mostrar isso aqui Sabe isso que a gente consegue entrar por trás? Acho que não, né? Não dá Olha só Tem tipo um coisinho de lata aqui Olha que da hora que é Esse aqui não é aquele que faz É Água não Que vem escorrendo Pra cá Acho que é, não é? É Ele pega Não sei se é de água Faz ele e faz Ó Vem, vem, vem Vem, vem Vai até lá Ó É Aqui acho que não dá não Pra entrar não Tem moeda É Olha tem moeda As pessoas acham que provavelmente Deve fazer pedido aqui também Cabra Nossa Tem cabra lá Olha Que legal Será que é um show Um show antigo Que eles fazem Tipo Tipo De fazenda Olha Tem uns bichos de verdade Sério? Ah Os porquinhos Ai Olha o tamanho Ai Eles são muito lindos Esse aqui também é bem legal Esse aqui é bem legal Esse aqui é um patinho Tem pato Ai Ela achou pato Gente Olha que legal Aqui não sei o que tem Olha que legal Olha que legal Vamos tomar banho lá Vamos tomar banho na banheira Olha só que graça isso Olha que de verdade É de verdade? Ah Que bonitinho Não dá pra ver direito aqui Tem outro ali Tem outro? Onde? Ali ó Ah ele tá dormindo Esse aqui também Achei que tá dormindo Tem um corpo Que legal essa banheira Eu achei legal Tem uma coruja aqui Será que tem mais bichinho? Não Acho que não tem mais Acho que tinha mais bichinho Mas não tem mais aqui não É É ali É aqui são bem climas Bem de fazenda Caipiras né Na verdade né Tem mais bichinhos lá Cheio de bomba aqui Ai que legal Aqui é a entrada pra Entrar no restaurante E aqui eles fazem até um Um cemitérezinho Olha só que legal Tem um caixão ali também Olha as roupinhas São de verdade As roupas que estão ali E olha a musiquinha ainda Achei bem bacana É ter uma escada Mas acho que não pode ali não Olha só Legal né Cheguei perto do navio E olha só como ele é grande Ele é enorme Eu já entrei dentro desse navio Já fiz o que tá Mas infelizmente A gente não pode filmar lá dentro Eles não permitem Que a gente filme lá Por quê? Não sei o porquê Exatamente eles não permitem Mas eu creio que é porque Existem muitas peças raras lá dentro Que foram realmente resgatadas Do navio original Lá dentro do mar mesmo E é bem divertido lá Assim eu digo assim A história Porque eles colocam a gente Dentro da história Como se fosse verdadeiro Quando a gente tá entrando Dentro do museu do navio Eles te dão o nosso papel Como se a gente fosse Um dos Como é que posso dizer Uma das pessoas que tiveram a bordo Eles dão o nomezinho Das pessoas que tiveram Sabe? Então bem divertido Tem a idade O nome E a classe ainda Que você entra lá dentro Então é bem legal Mas infelizmente A gente não pode filmar Existem muitas peças E bilhetes Tem passaportes Que eles resgataram De dentro do navio Então é bem legal Olha só a bandeira lá E aqui também, ó Tem esse empejo Que eles deixam Que é bem grande Olha, Oliver Tem um ice bag Ah, eles estão tirando foto Não dá pra mim ali agora Mostrar Não dá pra passar na frente E aqui só cai E tem até o chapéuzinho aqui, ó Bem legal Acho que o de florzinha, sabe? Agora a gente vai Nessa roda gigante Aqui bem grande Vai eu e a minha mãe Eu acho que talvez Só eu e ela Não sei se vai mais alguém E acho que vai ser bem legal Porque ela é bem alta E aqui é tipo Um restaurante Pra você jantar E aí tem várias coisas Que acontecem ali dentro Sobre piratas Tipo shows Essas coisas assim Bem legais E eu vou lá E vou mostrar pra vocês Quando eu estiver Indo lá em cima, ok? Eu fui lá e comprei O ingresso já aqui Aí aqui dentro Vem os dois chiquitinhos Que vai só eu e a mãe Lá Então Eu vou mostrar pra vocês Indo lá Tá entrando Olha só Aqui é a fila E ali já é O brinquedo Pra nós entrar Gente, agora a gente vai entrar E a mãe Ela tá morrendo de medo Agora eu tô com medo Agora eles vão abrir Pra nós ir E balança Olha só Ah, balança não tanto Obrigada Obrigada Tá subindo Olha só Que coisa linda Olha as montanhas Olha só Gente, sério Olha a turma A gente tá Ai, que legal Olha Estamos bem alto Gente Muito alto Muito alto As águas dançantes E olha as montanhas Que coisa linda Olha que vista Maravilhosa isso aqui Ó, estão as pessoas Ali no outro Estamos descendo já Gente Muito medo É, eles estão com medo A mãe achou eles lá Ó Estamos chegando Uhul Chegamos Será que vai ser mais uma? Meu Deus do céu Eu não quero mais Chega Já temos duas voltas Tá bom? É a terceira volta Quantas voltas? Ai, senhor Mais uma vez Vai ser a terceira volta Que a gente tá indo agora Mas a primeira Você viu que vai parando Agora a segunda Foi bem rapidinha Ela só rodou bem rápido Vou falar aqui De novo Gente, do céu Eu não acredito Já demos duas voltas E agora estamos indo Pra terceira volta É em cima Do... Mas dá medo Gente, dá medo Do condomínio Condomínio Eu não sei se isso é condomínio Mas é em cima A gente consegue ver daqui Com certeza Ele ia passar mal Porque ele tem muito medo Ele ia passar mal mesmo Porque dá medo Que espetáculo Aqui Essas montanhas Gente, aqueles cavalos São coisa mais linda A gente parou o carro aqui Que ele foi onde ele conseguiu A gente tinha descido Do carro Com o caistar andando Porque aqui é só Uma rua, ó Só vai Não tem mais E pra cá tem mais Olha só Que lindo que eles são, gente Olha só Olha esse campo Que maravilhoso E esses cavalos Ai, gente Eles são muito lindos Olha a cor dele Ai, que lindinhos A gente achou Um urso bebê na árvore Ele tá descendo A gente tá bem mais perto Agora eles estão brincando Olha que foco Escutou o barulhinho Que eles fizeram? Olha lá Os três brincando E a mãe aqui Será que ela tá procurando comida pra eles? Não sei Ou tá pegando comida pra alimentar Olha o pelo dela Que coisa mais linda Ai, gente Ai, gente Ela tá vindo perto Vem lá nisso Desce Então cuidado Porque ela pode estar Olha como ela vira Ela tá virando Pra ver comida? Desce, desce Gente Cadê o filhotinho? Desce, Alô Desce Ela tá vindo Ela vai atravessar Vem, vem, vem Vai pra trás Olá, tá subindo Olha o que lindo Olha como isso Aham Ai, nem parece de verdade, né? Muito lindo Que fofo Cadê o outro? Você não disse que era dois? É, deve estar ou com ela Ou lá pra trás É Eu não tô vendo Olha as pessoas ali Olha, mas olha como ele tá Tem que tomar cuidado Mas a mãe tá super de boa Tá A mulher disse que não acredita São três? Aham Nossa, é a hora que ele tava Que andou pra ver ele Nossa, ele devia estar bem alto então Qual o tamanho da árvore? Pra gente não conseguir ver ele Nossa, isso é super alto Gente, as pessoas devem estar conseguindo Tirar umas fotos perfeitas Ah, é verdade Olha lá Tem dois aqui Embaixo, né? Aham E o outro lá em cima Três bem Gente, chegamos agora Em uma fazenda Fazenda dos cervos E tem um monte de animais Lá dentro Tem cavalo Zebra Cangru Cervos Tem muitos animais legais E aqui é onde fica os pontos E agora a gente vai entrar lá Pra ver Olha quantos cervos tem aqui A minha mãe tá louca Como vocês sabem Ela ama Olha só Tem um monte Eles só tão esperando as comidinhas aqui Olha lá tem mais Olha lá tem um pessoal Já dando comidinha pra eles também Olha só quanto tem Tem muito Muitos cervos aqui Ela tava até chorando, gente Ela sempre, sempre quis dar comida pra eles Então é um sonho pra ela O que ela tá fazendo, né? Tá comidinha pra ele? Ele vai arrancar nossa mão? Não Vai Vamos ver a lança agora Ai meu Deus Não, gente Não atiça ele não Tá bom, vai Só Come aí Que medo Tem um monte muito grande Que engraçado Gente, tá muito medo da comida pra ele Porque ele é grande Ele tem uns dentes bem grandes Parece que ele vai arrancar com a mão fora Aqui temos burris Olha só que lindinhos que eles são Ai que fofos E pra cá tem mais o que? Cervos, gente Tem mais cervos aqui Olha só Ai, quanto Estou brigando, né, gente? Vamos lá Vai descer lá embaixo pra ver o que é Porque eu não faço ideia do que tem lá não Cuidado, se dá ali aqui Minha câmera mesmo Cuidado Olha só Que coisa Voltou Olha só Olha só O que tem aqui Eu queria achar a cachoeira Que desse Será que vai pra lá ficar mais cegado? Vizinho Tem gente lá Vamos lá dar uma olhada Aqui é bem no meio das árvores Tudo aqui é no meio das árvores A gente tá nas montanhas, né Faz sentido, né Olha só Eu acho que aqui não Eu acho que aqui ele é só baixinho Eu não acho que ele é Acho que ele é tão grandão Dá pra só Pra molhar os pés, né Gente Olha só É bem baixinho Acho que ele é bem rápido Nesse paraíso, gente Que eu finalizo o meu vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E comentar bastante aí o que vocês acharam lindo Então até a próxima Tchau